Agora não fazes Pedro Gonçalves, não falhas? Não falha! É que vou ver o Paulinho, remata do Paulinho, remata do Paulinho, o gol do Paulinho! Tiago Tomás, Tiago Tomás, remata e o golou! O Benfica joga neste momento contra o Passos de Ferreira e está empatada uma bola. Vamos continuar a acompanhar este jogo ao longo deste terceiro tempo. Foi realizado hoje o sorteio da Liga Europa, onde se encontra Sporting, Porto e Benfica. O treinador do Sporting demonstrou descontentamento com a eventual saída de um ou mais jogadores de equipa. Boa tarde, este é o terceiro tempo com Manuel Petorto e Suzana Fora de Jogo. Muito boa tarde a todos, vamos dar início às notícias do dia. Já são conhecidos os adversários das equipas portuguesas na Liga Europa, Galatasaray e Benfica, Michelin, futebol do Porto e Real Sociedade contra o Sporting. Suzana, começo por ti. Terá aqui o Sporting o adversário mais difícil e o Porto a tarefa mais fácil? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde lá para casa também. Eu acho que na verdade... Desculpa interromper-te, Suzana, porque o Benfica acaba de marcar 2x1 contra o Passos de Ferreira e sobe provisoriamente ao primeiro lugar da Liga Portugal. Manuel, temos aqui uma decisão da primeira volta até ao último minuto. Sim, boa tarde, boa tarde a todos e também lá para casa. E sim, com certeza vai ser um fim de primeira volta em que o Sporting fica obrigado a vencer o Santa Clara com o Benfica a vencer o Passos de Ferreira através deste golo de Everton sob linha. É verdade, o brasileiro tem sido fulminante ao serviço das águias ao longo desta época. Já no caso do Sporting, a conferência de imprensa de ontem ficou marcada por o treinador leonino demonstrar o descontentamento com a possível saída de um ou mais jogadores do plantel. Manuel, que conclusões podes retirar destas declarações do treinador do Sporting? Ora, o Sporting falhou a passagem da fase de grupos e fez um investimento bruto no Pedro Porro no início da época. Portanto, agora tem que encaixar financeiramente de alguma forma. Fontes próximas do clube falam na possível saída de Jovante Cabral por 32 milhões de euros no mínimo ou a saída de Fedal por 17 milhões, mais alguns jogadores da academia como o Guedes ou o Tarekali. A verdade é que a venda de alguém irá certamente acontecer. Um Sporting que precisa de encaixe financeiro urgente? Digam aí nos comentários quem encaixam que deve sair, Jovante Cabral ou Fedal, sendo que alguns jogadores da academia irão certamente também a ser colocados à venda. No último episódio, o nosso Player of the Week foi o Paulinho. Na vitória sobre o Benfica por 2 a 0, o jogador esteve em destaque com um dos golos que abriu o marcador. Os espectadores, neste caso vocês, votaram através do hashtag POTW, aliás, como acontece em todos os episódios. Hoje, o Sporting pode sagrar-se campeão de inverno se vencer o Santa Clara. Recordemos então como aconteceu os últimos jogos do campeonato até chegarmos a este momento. Após a vitória sobre o Benfica na luz, o Sporting recebeu o Boa Vista em casa, onde aos 34 minutos, bola de Paulinho para Pedro Gonçalves, que já dentro da grande área acertou no posto. No decorrer da segunda parte, num lance de bola parada, Musa coloca os achadrezados na frente do marcador e execução perfeita do jogador do Boa Vista. O Sporting respondeu minutos mais tarde, através de Sarabia. O espanhol entra na grande área e remata forte, igualando o marcador, resultado que já não viria a se alterar. De seguida, a visita a Barcelos, o Sporting apresentou-se em campo com todos os jogadores que estavam a ficar descontentes por falta de tempo de jogo e a verdade é que resultou perfeitamente. Aos 19 minutos, Facundo Farias recebe a bola de Tiago Tomás, rudopia dentro da grande área e remata forte para o 1-0. Já aos 39 minutos, novamente o argentino a receber a bola e desta vez de pé esquerdo, a não dar hipótese à defensiva do Gil Vicente. Ainda na primeira parte, lance caricato com o Ricardo Jogai a servir Daniel Bragança, que lança a bola alta para Tiago Jastás, mas houve uma atrapalhação na defesa do Gil Vicente e alto ao golo, 3-0 ainda na primeira parte. Já na segunda parte, muitas mexidas com as substituições e aqui Tiago a servir Daniel Bragança que remata de longe naquilo que pode vir a ser um dos golos da época. 4-0 em Barcelos, seguiu-se o Portimonense. Desta vez em casa, a equipa leonina motivada, da última vitória sobre o Gil Vicente, enfrentou o adversário à altura onde Paulinho abriu o marcador aos 10 minutos, a passo de Pedro Mitalves. Resposta do Portimonense quase imediata, com esta bomba aos 13 minutos, os Algarvios a reporem a igualdade no marcador. O Sporting insistia e aos 25 minutos, Sarabia na esquerda serve Paulinho, o guarda-redes agarra, mas depois serve de bandeja para Jovane Cabral, que tenta fazer o golo, o guarda-redes defende, e sobra para Paulinho, que assiste Pablo Sarabia, num remate em jeito, a repor a vantagem no marcador para a equipa leonina. Logo a abrir a segunda parte, os Algarvios empatam o jogo através de Lucas Fernandes, segundo gol do Brasileiro aqui em Alvalade. O Sporting iria adiantar-se mais uma vez no marcador, através de Pedro Mitalves, e assim fechava as contas neste jogo, que também coincide com o feixe do mês de Dezembro, e o Sporting conseguiu manter o primeiro lugar do campeonato. Um mês em que foi muito bom para o Sporting, não só manteve o primeiro lugar do campeonato, como viu o futebol do Porto ser ultrapassado pelo Braga. Isto agora no momento em que termina o jogo no Estádio da Luz, a vitória do Benfica sobre o Passos Ferreira, o que significa também o fim desta emissão. Desde ficar por aí, vamos diretamente agora para o Santa Clara Sporting, já a seguir. O Santa Clara com o Marco Pereira, Rafael Ramos, Andréi Sindris, Miquel Villanueva, Mansur, Costinha e Demar Samorita, Lincoln, Luís Filipe, Mohamed Mohébi e Alain na esquerda. Olha ali o Luís Filipe na direita. O Sporting com a equipa que vocês já conhecem, a única diferença é que no banco eu deixei os jogadores mais fortes provenientes da equipa B, para fazer a diferença neste jogo caso se faça falta, esperemos que não. Sai a bola aqui do lado do Passos Ferreira. Do Santa Clara, bola na frente, para Luís Filipe. Lá o Nuno Santos a tentar recuperar, mas não consegue. Lincoln. Olha aqui o Santa Clara, primeira oportunidade do jogo. Tu queres ver? Tu queres ver? Olha, e atenta-se no marcador o Santa Clara. Aí está, marca a equipa açoriana, Mohébi. Eu lamento, pessoal, mas quando eu sofro um gol não consigo fazer o relato da forma mais animada possível, não é? Enfim, olha aqui, Lincoln, para Mohébi, dá atrás, 1-2, dentro da grande área, remada de pé esquerdo. E fui muito a pordalinho, não é? Fui muito a pordalinho. Enfim, a péssima entrada no jogo. Vamos ter que agora entrar com tudo. E agora, bem, Pedro Porra, recuperar. Estamos a tentar encostar aqui o Santa Clara. Mata os Nunes. Bola para o Pedro Gonçalves. Rodopia. Remata do pé direito. E a bola ao lado. Conseguimos durante uns minutinhos encostar ali o Santa Clara. Vamos tentar manter este tipo de pressão. Bem, agora Pedro Gonçalves. Sportinho aqui a recuperar a bola após um pontapé de baliza por parte da equipa do Santa Palinha. Olha o Palinha, remata do pal... Ganda palácio do palhinho puto, vai buscar! Pedro Gonçalves, à procura de linhas de passe, vê a desmarcação do palhinha. Ele remata ainda fora da grande área. Bate na barra, bate no chão, entra, até volta a sair e tudo. Mas recupera aqui o Sporting, a igualdade no marcador. Eu estava a ficar preocupado, pessoal. Isto Santa Clara está a jogar muito. Olha o Ligon. Olha o Mohébi. Encontra ali o buraquinho. Ah, com uma facilidade que é obra. Encostar a equipa dos Açores, bem Romão de Vinagre. Se recuperar para o Sporting. Nuno Santos, vai para a linha. É isso, Nuno Santos. Vai dar atrás. Palinha. Bola para o Mateus Nunes. Para o Sarabia. Para o Palinho. Olha o Palinho outra vez. Olha o Palinho outra vez. Olha o Palinho outra vez. Era quase. Ainda raio bem, Mateus Nunes. Bora, vamos citar no contra-ataque. Bola para o Indiabrado, Nuno Santos. Eles já adiantaram-se bastante. Bora, Nuno Santos. E está Nuno Santos dentro da grande área. Vai rematar mesmo ele. Ai, defende o guarda-redes. O jogo está mais dedicado à velocidade. Vai sair o Palinho. Tem que andar a trabalhar bem o Palinho. Mas vai entrar o Tiago Tomás que é mais rápido. Nuno Santos. E está. Nuno Santos. Remate de Nuno Santos. Olha o Tiago, já estás. Está fora de jogo? Não. Não está fora de jogo. E está. Tiago, já estás. Entrou para marcar o gol do Sporting Clube Portugal. E adianta no marcador. Equipa leonina. Então, Nuno Santos recebe do canto. Encontra espaço. Remate de pé esquerdo. O guarda-redes defende. E o Tiago, já estás. Fica com a sobra. Mete a bola lá para dentro. Primeira vez. Um. Ok. Dois toques na bola. Mas, se calhar, é indiferente nesta situação. O que interessa é que estamos a ganhar. Vamos fazer substituições. Sarabia está cansadíssimo. Entra o Jovano Cabral. E sai o Nuno Santos. Entra o Joao São Fernandes. Joao São Fernandes que, neste período que passou desde o último episódio, fizemos quase um mês, que eu adiantei aqui no Sporting Modo Carreira. Joao São Fernandes subiu para 70 de overall. Cada vez mais está-se a afirmar aqui um bom jogador aqui para a equipa leonina. Tiago Tomás. Bola para o Palinha. Vai devolver aqui Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves para o Tiago Tomás. Olha o Joao São Fernandes. Ainda vem buscar a bola. Vem-se isso aqui. O Joao São Fernandes remata. Conta o guarda-redes que saiu e bem. Agora temos que ter cuidado com o contra-ataque. Bem, Palinha a recuperar para o Sporting. Vai dar lá na ala para o Ruben Vinagre. Palinha. Está lá na ala para o Joao São Fernandes. Muito solicitado neste jogo. Joao São Fernandes ainda bem a controlar a bola. Sabe que está a ganhar. Tem tempo. Mateus Nunes. Bem. Para o Jovano Cabral. Opção aqui do Sporting. Jovano Cabral vai puxar do pé esquerdo. Remate do Jovano Cabral e defende o guarda-redes. Mais um pontapé de canto aqui para o Sporting. Pedro Gonçalves. Bola para o Jovano Cabral. Ainda vai tentar rematar. Pai. Ai, jeito de ela não sai. Esta não sai. Não está a sair. Mas agora sim. Eu acho que é final do jogo. Mais 3 pontos. Garantimos novamente mais uma semana o primeiro lugar em igualdade de pontos com o Benfica. E somos então campeões de inverno. Sei que não é título nenhum. Mas na mesma se sabe bem. Vamos só avançar aqui uns dias para ficar a saber como é que ficou a situação do Porto e do Braga. Ok. Que todos eles vão manter ali a posição conquistável. Pessoal, este episódio vai ficar por aqui. Somos campeões de inverno em igualdade de pontos com o Benfica. Portanto, opá. Foi a vitória que tivemos na Luz que faz com que fique assim. O Braga é 3º e o Porto é 4º lugar. No próximo episódio, eu lancei no início deste para vocês me dizerem quem é que eu vou vender. Porque relembro, nós falhámos a situação da Liga dos Campeões. Vou ter que vender um jogador com 80 ou mais overall. E a escolha vai recair sobre o Jovano Cabral. Ou sobre o Taremi Fedal. Para além disso, ainda vou ter que colocar alguns jogadores da Academia à venda. Porque num espaço de 3 épocas, vamos ter que lucrar de cerca de 12 milhões de euros. Espero que tenhas gostado deste episódio. Principalmente com esta situação que eu encontrei aqui. Para avançar bastante logo aqui no calendário. Em que avancei logo aqui os jogos do Boa Vista, Gil Vicente e Portimonense. De uma forma, acho que foi engraçada. Espero que tenhas gostado. Nesse sentido, agradeço que dejes aqui o teu like. E subscrevas ao canal se ainda não fizeste. Se já estiveres inscrito, muito obrigado por continuares a assistir aos meus vídeos. Até ao próximo episódio e um grande abraço. 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 Obrigado.